e sabe o que é isso aqui problemas com aperto de roda olha lá e após serviço de reparo de pneu conserto no pneu olha o que aconteceu Olha isso estragou roda deu um dano ali no eixo traseiro rapaz eu vou contar para vocês e eu digo para vocês que que não é Zé Bisse tá vou explicar para vocês porque que eu não considero Zé Bisse serviço aqui raios cabinecitos de trabalho forçado e aconteceu e teve essa outra ocorrência com a roda aqui e o que a gente tirou fora vai fazer o freio traseiro vamos fazer uma revisão da camionete mas fala o seguinte que entendeu que eu quero dizer que não foi Zé Bisse me acompanha até o final desse vídeo senhoras e senhores saltações aqui quem fala é o depão falamos direto da agra automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso vamos começar mais um BDA 4x4 PDA o seu canal de caminhonetes classe A seu canal preferido seu canal número 1 assista um vídeo que você fica fã assista meio vídeo você fica fã eu não quis assistir meio vídeo esse canal não ficar fã o que tem é comentário o cara fala assim meio vídeo fiquei fã beleza e já você é fã porque você não deu like ainda porque que você não deu like ainda você não tá interessado em saber porque que aquilo ali não é o Zé Bisse eu te explico mas para isso você precisa dar like neste vídeo certo quando eu digo para vocês que é um canal de caminhonetes que eles é de manutenção de caminhonetes teve um Hilux aqui F1000 ali Hilux Charlie ali um S10 aqui um SW4 ali outro Hilux lá vai entrar um Hilux aqui tem duas Hilux que vão entrar aqui o milionário o milionário tá agarrado na orelha oi milionário só um pouquinho eu não tinha filmado ainda eu não tinha filmado ainda não mas o amassado dá para ver o amassado vai dar para ver depois né tá lá vale bem lavado e vamos vou mostrar para vocês aqui guerreiro o seguinte essa aqui esse barulho aqui da da lavação é o barulho que não atrapalha no áudio na minha opinião mas faz sim eu não vou atrapalhar o milionário não lava o milionário oque oi minuto da lava com você vou atrapalhar o milionário e vamos lá eu não vou atrapalhar o milionário não vamos lá vamos lá Retomando o raciocínio, muito bem Guirreiros, eu disse que não é exibice Guirreiros, o que aconteceu ali, antes deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu, a dimensão dos danos e vou explicar tudo o que aconteceu para vocês, vocês viram o início ali, o pneu, o parafuso, o pneu, o parafuso de roda e as porcas, sério, vamos lá, eu vou explicar para vocês o que aconteceu e eu vou mostrar que não é exibice, é desespero, vamos lá, está aqui a caminhonete fazendo protocolagem no freio traseiro, Netão, o cilindro de roda não está limpo Netão, o Zé Frisinho, Zé Frisinho, agora a voz do Netão né, o Zé Frisinho, está aqui meu jovem, vai trocar o cilindro de roda, beleza, vamos lá Guirreiros, O que aconteceu, esse cliente passou numa borracharia e fez um reparo nesse pneu, andou alguns quilômetros, sentiu barulho, parou na borracharia mais próxima, mandou olhar a roda, chegou lá, a roda estava assim, olha lá, Torneou os parafusos, as porcas, olha as porcas, Torneou os parafusos, olha as porcas, Torneou os parafusos, olha esse aqui, Torneou os parafusos, Torneou os parafusos, Esse outro torneiro, segundo torneiro que pegou para reapertar, O que aconteceu, prendeu a roda, não foi nem para frente, nem para trás, Ligação recebida, gravação interrompida, Muito bem Guirreiros, agora eu vou explicar para vocês porque que não foi desistir, É Bissa aqui, da minha opinião, Certo, eu acho que foi somente desespero, Esse segundo borracheiro, Ele prendeu essa, ele pegou essa roda, E foi pegar o serviço para arrumar, E aí ficou preso, não foi nem para frente nem para trás, a roda, Ficou preso aqui, No que ficou presa, Ele ficou em desespero e tentou arrancar a roda para lá e para cá, E foi, fez força, Quebrou os parafusos, vocês viram ali, Olha o tanto que essa roda ficou sambando aqui nesse cubo gente, Olha isso, olha aqui, Olha o tanto que torneou a roda aqui, Estão vendo o remanchado aqui, Aí o torneiro, o borracheiro, Também não é obrigado a saber disso, mas enfim, Ele não tirou, ele não desregulou, O conjunto do freio traseiro que é a sapata, Não desregulou para fechar, E quando você desregula ele fecha, Aí a campana sai, que a campana tem rebarba, Tem sujeira, vai estar colado, vai estar preso, Aí ele fez o que, Tentou tirar a campana e não conseguiu, Olha aqui o que ele fez, Depois de tirar a roda obviamente né, Olha lá, Eu acho que em desespero, a roda não sai, não sai, não sai, Ele já juntou tudo, E a campana começou a sair, Ele meteu a espátula de borracheiro aqui ó, Estragou o espelho de roda, Olha, E até quebrou ó, Aqui arrancou o pedaço, Aqui arrancou o pedaço, Aqui arrancou o pedaço, Aqui embaixo, Quebrou o espelho, Tá vendo, Ele meteu o negócio aqui, E fez força aqui, A campana não saiu, Se essa campana não saiu, A gente chegou lá, Aí o cliente ligou para a gente, Me ajuda aqui, era cliente nosso né, Mas ligou, serviu de borracheiro, Ele falou, não, tudo bem, Vamos lá, fizemos socorro, Tiramos a campana fora, O cliente pediu três parafusos, Então ele levou esses três parafusos aqui ó, Esse daqui, E esse aqui ó, Tá vendo, esses três aqui, Esses dois aqui, E esse aqui, Colocou, E falou, vamos levar devagarzinho, Trouxe o melhor com três parafusos para cá, devagarzinho, Beleza? Vem devagar, Deu para chegar tranquilamente, Olha lá, Outra remachada aqui ó lá, Netão, o cliente não viu barulho Netão, Gente, viu barulho sim, O problema é que as vezes não tinha o recurso da hora, Certo? E parafuso, E a roda solta, Guerriles, Poucos quilômetros, Ela faz esse piseiro aí todo, Beleza? Não só aqui, A roda também estragou, Certo? A gente vai botar uma campana de freio nova, É... A sapata de freio, Olha aqui, Olha o que aconteceu, Guerriles, Na roda, A roda foi o famoso desbeiço, Olha aí, Então o que que a gente fez, Guerriles? É... A roda estragou, Tá vendo aqui que ela tem um, Um apoio aqui, Por dentro, Para fazer, Para centralizar, Principalmente para auxiliar no balanceamento, Deixa eu mostrar para vocês aqui ó, Olha só, Essa aqui, É a roda do estepe, Certo? Essa aqui é a roda do estepe, Emergencialmente a gente fez isso, Tirou a roda do estepe, Montamos no pneu, Vamos colocar para rodar, Aí vamos providenciar uma roda para ela, Para ficar no estepe, Aí uma roda original, Guerriles, tem esse apoio aqui ó, Parafuso daqui, Tem esse apoio embaixo, Tá vendo? Bem aqui ó, Um relevo aqui ó, Um relevo aqui, E aqui, 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 E aqui, Certo? É um relevo, Certo? Esse relevo aqui, Serve para tanto auxiliar, Na hora de colocar e tirar o pneu, Como para balancear, Porque sem ele, Tá vendo? Sem esse relevo aqui, A roda pode ficar, Um falso, Quem lembra daquelas, Aquelas arruelas, De montar, Roda de magnésio, Lá no começo, Acho que ainda tem né, Que aquelas rodas de magnésio, Que tem várias furações, O, O centro dela, Sempre é maior, Aí você, Tipo, Você comprava, Para um, Volkswagen, Para um Chevrolet, Para um Toyota, Aquele modelo de roda lá, Aí você montava, Com aquele apoio, Aquele centralizador de roda, De plástico, Você colocava para a sua caminhonete, Aí a roda ficava apoiada, Porque sem ele, Não dá abalançamento, Você pode apertar em cruz, Do jeito que quiser, Não dá abalançamento, Precisa dele, Então aquele, Apoio no centro da roda ali, Tanto faz, Você vai colocar, Como apoiar a roda centralizada, Na ponta de eixo ali, Beleza Guerreiro? Então essa roda aqui, Deu esse problema, A roda ali, Desgastou totalmente, Esse apoio, Vamos voltar lá, Para vocês, Possam ver, Olha aqui, Olha aí, Sumiu, Sumiu, Tem mais nada aqui ó, Então essa roda aqui, Está condenada, Vamos produzir essa roda nova, Aqui, Na ponta de eixo, Também houve um desgaste ó, Houve um desgaste, Mas, Como a roda, Quando você apertar ela, Ela vai ficar apoiada, Aqui, Dentro ó, Lá, Na parede aqui, O desgaste não vai refletir, Daquilo que eu falei, Sobre balanceamento, Beleza? Inclusive, Lá na ponta de eixo, Você pode ver que tem um relevo, Tá vendo ó, Onde a roda, Apoia aqui ó, Tem um relevo, Então, Vai dar tudo certo aqui, Guerreiro, Vamos tirar, Vamos trocar todos os parafusos, Já colocamos três para chegar, Vamos colocar os outros três novos, Seis porcas, Colocar sapata, Vamos tentar recuperar esse espelho aqui, Certo? Vamos tentar voltar ele, Vamos tentar desamassar ele, O que der, Vamos tentar voltar aqui, Vamos pegar um taço, Não coloca embaixo assim, Bate com outro negócio, Não tem um espaço aqui, Vamos tentar, Vamos ver o que a gente pode fazer, Para melhorar esse espelho aqui, Para não ficar pegando, Porque, Guerreiro, Um amasso desse aqui, Um amassado assim, Fica pegando na campana, Fica entrando por sujeira, Fica fazendo barulho, Pode travar a roda, Enfim, Várias, Várias situações, Ocorrem, Por causa de, De, Desse amassado aí, Tá aqui o sistema de, O sistema, Certo? Tem que ser traseiro, Que eu já mostrei para vocês, A sujeira né, Aí eu tenho que ouvir, As pessoas defendendo, Certos jornalistas, Que dizem que aqui, Não tem nada, O que se suje, Não, Ele não disse, Que é para limpar isso aqui, Quando troca, Ele disse, Que aqui não tem nada, O que se suje, Mas, Limpar o sistema de freios, Onde não tem rigorosamente, Nada que se suja, É realmente, De se tirar o chapéu, Tamanho o talento, Eu não acredito no que eu ouvi, Não acredito no que eu ouvi, Não pode ser verdade, Isso que eu escutei agora, Entendeu? Então é complicado, É complicado, Show de bora, Os clientes chegando, Os clientes chegando, Os clientes chegando, Vamos lá trabalhar, Aí aqui guerreiros, A internet está semi nova, 88 mil quilômetros, Né, Obviamente não tem nada a ver, 21, Obviamente não tem nada a ver, Com garantia, Nem nada, Isso aqui é um, Uma, Uma eventualidade né, É um serviço avulso, É uma ocorrência, E a gente vai corrigir para o cliente aqui, Netão, Não está na garantia Netão, Sim tá, Mas garantia, Vai cobrir esse tipo de situação? Não vai gente, Gente, garantia, É contra defeito de fabricação, Mal uso, Ou má instalação, Ou algo como isso aqui, Então não é garantia, Entendam isso, Não é garantia gente, Garantia tem limite, Beleza? Garantia tem limite, Não é assim, Tudo no mundo é garantia, Às vezes, Se o cliente for bom, E a Toto quiser dar um, Uma cortesia, Uma coisa, Para garantia, Não é, Beleza? Então guerreiros, Aquilo que eu falei para vocês, Tá vendo isso aqui? Eu acredito, Que o cara viu, Já era final do expediente, A gente chegou lá, Mais de 6 horas, Quase 6 horas da tarde, E ele, Ficou preso, Com a roda presa lá, Ficou com a roda presa, Certo? E aí, Ele meteu a espátula aqui, De maneira, Desesperadora, Faltou aquele profissionalismo, Talvez, Não estou criticando gente, Como falei para vocês, Né Zé Bis, O cara não estou com as armas que tinha, Ele não tinha o conhecimento, De mexer no freio, Não precisa, Ele tem que fazer tudo, Sobre pneus, Montagem, Concerto, Calibragem, Enfim, Modelo, Isso que ele tem que saber, Isso aqui é um conhecimento, Se ele quiser adquirir, Não vai fazer mal, Algum prêmio, De freio, Para situações emergenciais, Como essa que se apresentou, Portanto, Eu acho que aquele que foi isso, Diga a vocês, No comentários aí, O que que você acha, Beleza guerreiros, Então a gente vai fazer aqui, Deixa eu ver que não, Fazer aqui, Freio, 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 Articulação, Tem articulação ruim, Então, Terminal direção, Alinhamento, Calço murejo, Porca de roda, Sapata, Campana vai trocar também, Beleza guerreiros, Então, É isso aí, Então senhoras e senhores, Vamos pegar essa caminete aqui, Uma ocorrência, Demandou o socorro ontem, Tivemos que sair para fazer o socorro, Mas deu tudo certo, Trouxe a caminete, Dormiu aí, Ficou o serviço amarrado, E agora, Vamos precisar achar uma roda de ferro para ela, Por que? Porque aquela roda de ferro ali, Olha só como é que são as coisas, Aquela roda de ferro ali, Ela não dá mais aperto, Ela não dá mais aperto, Sem aquele apoio centralizador ali, Não aperta, Você vai apertar e ela vai folgar, Então já precisou usar ela como socorro? Vai dar problema, Vai ficar sem step por enquanto, Ou até a gente achar essa roda, Vamos achar essa roda aqui, Vamos colocar a roda para ele, Entendeu? Temos que colocar a roda, Não dá, É, vai botar aquela para rodar, Se ele precisar da caminete, Até o serviço ficar pronto, A gente não achar, Se até o serviço ficar pronto, A gente não achar roda, E é precisar da caminete, Cabine simples é para trabalhar, Duro, E não ficar pronto, A gente vai fazer o que? De um padrão, Protocolo Águia, Mas essa ocorrência aqui, Eu resolvi registrar para vocês, E uma dica do Netão aqui, Guirreiros, Uma dica do Netão, Vamos lá, Netão, qual dica? Netão, Vou ter o cenário aqui, Da nossa borracharia aqui, A borracharia da Águia, Que vocês querem mostrar ali, Não vou estragar o Hinton Senna, Vou deixar o Hinton Senna ali, Chegueiros, é o seguinte, quando você for no borracheiro, fazer um serviço, pede para ele dar aquele que ele confere, dá um cinco para ele, dá um dezão, então é obrigação dele deixar apertada a roda, então é verdade, é obrigação. Gente, mas você já viu que às vezes você ajudar, dá um dinheiro, um agrado, não é aquela que dá um capricho a mais, não faz mal para ninguém? Se você é mão de vaca assim, que acho que cinco ou dezão faz falta para você, faz o seguinte, aperta você mesmo, dá aquele olhada junto, não tem pressa, a qualquer pressa que você acha que você possa ter, se acontecer algo como esse, a pressa acaba na hora, a pressa acaba na hora, portanto, passa aqui, dá que ele confere, o cara colocou o carro no chão, vai lá e dá uma olhada, que acho que ele ficou bem frouxo, então dava para ter olhado antes, pede para ele apertar, não apressa, gente, esse negócio de serviço, é difícil, estou com pressa, estou com pressa, gente, cuidado, ali pode ter nenhum motivo de pressa, o cara falou, arruma esse pneu rapidão aí que eu estou com pressa, o projeto fez com pressa, aí ó, então, e fechando em roda, principalmente essas rodas aqui ó, essas senhoras rodas aqui de liga leve, magnésio, alumínio, roda esportiva, essas rodas eu aconselho você fazer um, mesmo que reapertou, você tem certeza que está apertada, você vai e faz um reaperto aí, após uns 200, 300 quilômetros, você manda dar um reaperto nelas, beleza, pelo menos não passa uma chave, nem que seja você mesmo, beleza, guerreiros, faça aí, só um tubarão sapo aí ó, vamos colocar pneu, kit altura nessa tubarão sapo aí ó, show de bola, guerreiros, então é isso aí, vamos continuar com o serviço aí, fiquem-se alerta essa dica para vocês aí, nota 10, olha isso, guerreiros, protocolo AG aplicado, sapata, arce, já vem nova na MG Freio, cilindro de roda novo, tudo lavado, higienizado, lubrificado, monta no lugar, beleza, guerreiros? É assim que funciona, é assim que tem que ser, ali do lado da, o milionário está trabalhando lá de lá, aqui foi colocada um terminal, a bucha da batalizadora, foi colocada, certo, guerreiros? Vamos colocar o calço de molejo, olha o nosso calço aqui ó, isso é um calço de molejo, isso é um calço de molejo, olha as porcas novas chegaram, as porcas novas chegaram aqui ó, olha o parafuso, desse lado precisando de um terminal, de uma articulação, então já aproveitei para fazer uma revisãozinha para o cliente ó, a barcelarizadora, já fizemos essa revisãozinha aqui para, para ficar nota 10, né guerreiros? Sensacional, guerreiros, se tem algo que está fazendo um sucesso absoluto, chama-se kit conforto, olha aí, estamos instalando mais uma aqui nessa Hilux ó, kit conforto, guerreiros, pensa num negócio que está vendendo muito cara, graças a Deus, beleza guerreiros? É isso aí, essa caminete também, se eu não me engano, vai colocar kit conforto, kit altura e pneu, nessa nova onda aqui, sensacional, isso aqui é dois mil e, dois mil e vinte e um, é tão com aquele meclés dela, né tão? Depois eu falo, depois eu falo. Guerreiros, eu não estou nem falando nada, só para vocês admirarem, olha o latoeiro milionário, futeleiro milionário, olha isso aqui, não, olha como é que ele está deixando esse espelho, faz aí milionário, deixa eu ver isso aí, Caramba, milionário! Guerreiros, fala a verdade, hein, são MacGyveres dessa oficina aqui, são verdadeiros MacGyveres. Esse é um verdadeiro serviço Top Gun. Eu vou resumir em uma palavra, nota 10. Eis o protocolo Águia. Fala a verdade, guerreiros, se vocês não soubessem, vocês diriam que essa, esse defletor aqui do espelho estava amassado, né? Você falaria que estaria amassado, guerreiros? Olha aí. Agora, guerreiros, a campana vai entrar e sair aqui normalmente. Não vai ficar prendendo, fazendo barulho e coisas do tipo, entendeu? Então, sapato nova, lavado, higienizado, cilindro novo, lubrificado. Quando vai tirar um feitraseiro, você tem que desregular aqui, ó. Você vai e desregula aqui essa catraquinha, ó. Você pega e desregula ela, que aí a sapata fecha. E no que ela fecha, você consegue tirar a campana com facilidade, com mais facilidade. Que mesmo fechando, ela é meio que gruda, entendeu? Ficando a rebarba aqui, ó. A rebarba aqui, ó. Olha o que tudo, essa rebarba. Olha onde estava pegando aqui, lá naquela, numa maçã. Onde que a gente amassou? Olha aqui onde estava pegando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? O filhinho do velho ali, o filhinho do velho ali. Estava vazando, né? O cara forçou demais, estufou ele, vazou. Aí troca os dois. Beleza, senhoras e senhores? Então tá aqui, ó. Protocolo Águia, os parafusos novos instalados aqui agora. A roda ali no lugar. Ainda não achamos uma roda sobressalente pra ela. Mas vamos colocar. Gostaram aqui da borracharia da Águia aqui, Guerreiros, hã? Borracharia da Águia, gostaram aqui? Hã? Olha lá, pneu, aqueles pneus borrachudão ali da Hilux. Esses pneus aqui é da F1000. Esse aqui é dessa caminhonete, que não tiramos o step dela, né? Pra colocar no lugar. Show de bola, né, Guerreiros? Vamos lá, Guerreiros. Olha a caminhonete pronta aí. Protocolo Águia de balanceamento. Vocês estão vendo. A diferença dos pneus foram lavados. Em relação à caminhonete. Colocou-se aqui o pneu. Está sem step agora, mas o cliente está ciente que está sem step. Certo? A gente deixou aqui em cima o pneu do step e a roda com defeito. Aí já avisamos só ele. Precisa colocar uma roda. Ele está na pressa. A gente não vai conseguir achar a roda ainda. Essa correria santa que vocês viram aí. Aquela caminhonete branca já botou os pneus. Já tem uma estradinha aqui já fazendo revisão. Já entrou outra caminhonete. Aquela servida do Pique Comforto está lá ainda fazendo revisão. Enfim. Correria santa. Pessoal lavando aí. E o pau cantando. Beleza, Guerreiros? Gostaram desse serviço aí? Como eu disse pra vocês, eu acho que não foi lambança. Foi só desespero. E no desespero você não faz muita conta. Você não pensa com racionalidade. Você pensa em sair logo daquela situação. Entendeu? E aí, por isso precisa de frieza. Profissionalismo. Na hora que a coisa pega, você para, pensa, analisa prós e contras e toma decisão. Porque aí no final das contas, você acaba chamando a gente pra ir lá. Talvez viu que deu aquele problema ali. Ficou além da sua jurisdição de trabalho. Ficou além daquilo que você faz. Já chama um profissional. Quem não tem as manhas, não entra não. Sem instrução do profissional, não é mesmo? Beleza, Guerreiros? Nota 10, né? Estou todo o protocolo águia ali desvam amassando, né? Nota 10, né? Aí no vídeo desse você já deu like. Com certeza você já deu like nesse vídeo, né? É possível que não deu ainda. Águia Automecânica 4x4. Respeito você. Respeito sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Ali. Encarregado, senhor Luiz e apresentador, MIG. Mostrando o curativo lá. Minha Automecânica 4x4. Minha Automecânica 4x4. Minha Automecânica. 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 Tchau.